Você sabia que existe uma espécie de árvore que sangra? E você sabia que existe uma árvore tão grande que o interior dela foi feito com um bar, com capacidade para 60 pessoas? Hoje nós vamos falar sobre as árvores mais incomuns do mundo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já sabe né galera, se inscreva clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume é claro, vai deixando logo o seu joinha. Bom, agora que você já se inscreveu e já clicou no joinha, agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, sou o Daniel Baobá Molo. Atualmente, nós conhecemos um pouco mais de 60 mil espécies de árvores em todo o mundo. E cada uma delas tem sua característica única. Algumas que fazem frutos, outras com tamanhos gigantes, outras com formatos bizarros. E até mesmo árvores que viraram casas, bares ou coisas do tipo. Árvores de sangue de dragão. Essas árvores tem esse nome, porque quando elas são cortadas, elas soltam a resina avermelhada, parecendo sangue. E por conta disso, muitas pessoas dizem que ao cortar essa árvore, ela sangra. Mas na verdade é só uma resina, e que tem uma função boa para a árvore. Essa resina serve para cicatrizar a ferida da árvore. E também evitar que ela seja atacada por insetos ou pragas. E é claro que o ser humano iria aproveitar de alguma forma também, para nós, essa seiva da árvore. Com muitos estudos, descobriram que essa seiva tem fortes poderes antioxidantes, adstringentes e também uma ação rejuvenescedora. Além de também ajudar no sistema imunológico. E não é só isso, galera. Esse sangue da árvore ainda serve como tonificante, cicatrizante, anti-inflamatório, antifungos. Mano, essa seiva serve para um monte de coisa. Na natureza, essas árvores podem alcançar 20 metros de altura. E ao contrário dos baobabs, que tem o seu tronco muito largo e grosso, Os troncos do sangue de dragão são finos, porém super recheados dessa seiva de sangue. Pinheiro bristlecone Essa árvore é uma das espécies mais resistentes da natureza. Podendo resistir a climas muito quentes ou frios, podridão e também insetos e pragas. Encontradas principalmente no oeste americano, entre os estados da Califórnia, Nevada e Utah, alguns pinheiros desses foram classificados com mais de 5 mil anos. Comparado às outras árvores, ela não possui um tamanho muito grande, mas também não é pequena, podendo ter aí 15 metros de altura. E o tronco tem em média 3 metros de diâmetro. Esses pinheiros são a espécie de árvores mais dura do planeta Terra. Seus formatos são bem diferenciados. Parece que essas árvores saíram de um filme de terror. Elas possuem um padrão totalmente diferente de outras árvores. E parece até que alguns troncos se enroscam nos outros, deixando ela toda torcida, torta. Como o Dani falou, típica árvore de filme de terror. Só faltou uma carinha aí, né? Um rostinho. Eucalipto arco-íris Esse tipo de eucalipto, eucalipto arco-íris, é encontrado principalmente nas ilhas do Pacífico. E essa aí da foto é da ilha de Kauai. Essa árvore fica assim, toda colorida, quando a casca superior se solta. Assim, revelando o interior da árvore. No início, a casca que está por baixo é marrom. Mas como ela está sem proteção, com o passar do tempo, ela vai ficando colorida. Dando à árvore esse efeito de arco-íris. Com tons marrons, azulado, púrpura, laranja e também vermelho. E essa espécie colorida pode passar dos 75 metros de altura. É muito alto. Mas isso também na natureza. Mas se for em cultivo, as árvores não passam nos 30 metros. Árvore da vida Da espécie Prosops zinerária, A árvore da vida que vamos falar é uma árvore especial, que fica no deserto de Bahrein. Essa é uma árvore que vive solitária há mais de 400 anos. E ela fica sozinha, bem no meio do deserto. Criando uma paisagem única, pois é uma árvore viva e bonita no meio do deserto seco. E ela só vive por causa das suas enormes raízes. Que vão em áreas muito profundas para conseguir buscar nutrientes. Para visitar essa árvore é necessário percorrer mais de 2 quilômetros andando, na areia. E todo ano milhares de turistas vão até lá para ver ela. Inclusive, religiosos dizem que essa árvore da vida está localizada bem no local onde ficaria supostamente o Jardim do Éden. Por isso que ela seria uma árvore bem especial e vive no meio do deserto. Taplom Taplom é um dos mais belos templos que fica lá na Cambôgia. E é conhecido pelas inúmeras árvores que ficam entre as ruínas do templo. Toda a construção, galera, foi completamente tomada por troncos e raízes. Criando um ambiente único. As raízes crescem tanto que elas saem da terra, tomando conta de tudo que está ao redor, no caso, as ruínas e o templo. A sequoia gigante é a maior árvore do mundo. Em termos de altura, ela é gigante. Essa árvore, galera, pode chegar até os 115 metros de altura. Mano, é tipo um prédio, velho. E ter até 12 metros de diâmetro. A sequoia gigante mais velha conhecida pelo homem tem 4.650 anos. E fica lá no Parque Nacional da Sequoia, na Califórnia. Suas cascas também são muito grossas, podendo ter até 60 centímetros de espessura. E isso deixa essas árvores super resistentes a pragas. Insetos e até mesmo fogo. A sequoia é uma árvore americana muito amada. Árvores de Axel Erlinson. Provavelmente essa seja a árvore mais estranha que você já viu. Mas não é estranha de feia, e sim estranha de diferente. Olha bem essa árvore, galera. Parece até coisa de Photoshop, não é mesmo? Parece até uma grade feita por mãos humanas e não pela natureza. E realmente é isso, galera. Não é obra da natureza. É obra de mãos humanas. Do fazendeiro sueco-americano Axel. Axel Erlinson. Ele desenvolveu métodos para fazerem os troncos crescerem dessa forma. Todos cruzados, né? Dando esse efeito único. Esse cara morreu em 1964. E foi considerado o pai da árvore escultura. E muitas das suas práticas foram incluídas na horticultura moderna. E são utilizadas até hoje. Durante sua vida, esse cara já fez mais de 55 projetos de árvores diferentes. E até hoje, ninguém conseguiu ter tanta habilidade para moldar árvores quanto o Axel. E ele não divulgava para ninguém os seus segredos. Até ficar um pouco mais velho e falar um pouco do conhecimento. Acho que ele deve ter ficado preocupado, né? Tipo, nossa, tô ficando velho, daqui a pouco vou bater as botas. Não vou deixar meu legado para a humanidade. É melhor eu explicar para a galera como é que faz, né? E a galera, quando perguntava para ele como que ele fazia aquilo, ele dizia que era muito simples. Ele conversava com as árvores. E por isso, elas tinham um toque especial. Viu, árvore? Agora eu quero que você cresça para a direita e você... E faça um buraco no seu meio para passar minha mão. É claro que tudo isso era brincadeira dele. Mas o cara tinha tanta habilidade que se ele quisesse, ele até transformava a árvore em um pretzel. Igualzinho pretzel ali, ó. Mano, olha... Como é que o cara fez isso? Eu acho que quando estava na cena, ele foi mexendo. Aí ele vai puxando ela para baixo, entendeu? Mas olha, perfeita, velho. Coisa bonita, né? Parece até um cadeado. Palma! Essa espécie de árvore é muito encontrada no oeste de Madagascar, na famosa avenida dos Baobás. E é justamente o formato dessa árvore e o seu tamanho que atrai turistas do mundo inteiro. Se você nunca viu essa árvore, ela é aquela que tem o seu tronco muito grosso. Tão grosso que precisa de muitas pessoas dando as mãos para abraçar essa árvore. Além de muito grossa, essa árvore é muito alta. E é conhecida na região por ser uma árvore milenar, tendo algumas da região com mais de 2.800 anos. O Baobá, ou também conhecido como Baobabe, pode passar dos 15 metros de diâmetro e chegar até 30 metros de altura. E por elas serem espécies de árvores que vivem em regiões áridas, onde não tem muita chuva, essas árvores podem armazenar até 100 mil litros d'água dentro do próprio tronco. E essas árvores são tão grandes, galera, que no interior delas, geralmente são feitas residências, casas, ou até mesmo bares. Existe um Baobab milenar gigante na África do Sul que tem 47 metros de circunferência e 22 metros de altura. No interior da árvore existe um pub com cadeiras, bar, sistema de som, inclusive uma adega. Conhecido como Baobab Tree Bar, durante uma festa, esse bar já teve 60 pessoas no seu interior. E esse lugar é tão grande e especial que já foi até utilizado como local de casamento. Árvores Banyan. Você sabia que algumas árvores podem brotar dentro de rachaduras de outras árvores? As Banyan são figueiras que brotam nesse estilo. Elas surgem de dentro das rachaduras de outras árvores e conforme elas vão crescendo, elas destroem completamente as árvores onde nasceram. Como se fosse uma espécie de parasita que ao crescer, mataria seu hospedeiro. Essas espécies de árvores são encontradas em várias partes do mundo. E se você achou que a primeira árvore vive muito tempo, essa daqui pode passar dos 6 mil anos de idade. E a espécie dessa figueira é conhecida por ter a circunferência mais larga do mundo, podendo chegar aos 41 metros de diâmetro. No caso, esses 41 metros de diâmetro seria a árvore inteira, não só o tronco dela. Wisteria japonesa. Conhecida popularmente como Glicemia, a Wisteria é uma trepadeira que se enchem de flores rosas criando um lindo degradê, que parecem ser cabelos pintados de rosa. Em um parque da cidade de Toshigi, no Japão, existe a maior espécie de Wisteria já encontrada. Foi plantada em 1870 e hoje tem 148 anos de idade. E essa árvore cresceu tanto neste parque que a galera teve que elaborar vários suportes de ferro para sustentar os galhos dela. Isso também serviu para as flores caírem e dar um ótimo efeito no parque. As flores rosas formam uma espécie de cascatas coloridas. E quem já passou por ali diz ter um efeito único e maravilhoso. E aí galera, qual dessas árvores você achou a mais incrível de todas? Deixa aqui nos comentários. Comenta também um assunto que você gostaria de ver aqui no canal. E também não esqueça de deixar o seu like. É mesmo galera, muita gente assiste o vídeo até o final e esquece de clicar no gostei. Então se você gostou do vídeo, achou ele legal e quer ajudar a gente, clica no joinha aí embaixo. Não esqueça também de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. E siga a gente nas redes sociais, se você tiver o Instagram. Se você tem o Instagram, siga a gente lá. Dani Molo, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. Compartilhe também esse vídeo para alguém que você acha que iria gostar de assistir esse tema. Sei lá, se você conhece algum amigo que gosta de árvore ou sei lá, sua mãe, sua avó, sua tia. Compartilhe esse vídeo. Porque quanto mais você compartilhar, mais as chances do nosso canal crescer e a gente conseguir bater nossa meta, que é chegar em 20 milhões até o final do ano. Também assista o vídeo de ontem, se você não assistiu. E aguarde o vídeo de amanhã, que tá saindo vídeo todos os dias. É isso galera, ficamos por aqui. Te vemos amanhã aqui no canal. E isso tudo pessoal, valeu! Tchau, tchau!